Olá, o meu nome é Luís Alves e sou coach e mentor profissional. Estou aqui para vos falar sobre o meu programa de desenvolvimento pessoal, Luís Alves Live Performance. O que é o Live Performance? O Live Performance é uma metodologia de desenvolvimento pessoal e profissional que abrange quatro técnicas. A primeira é o Counseling, a segunda é o Coaching, a terceira é o Mentoring e a quarta é o Holomentoring. E o porquê destas quatro técnicas estarem reunidas neste programa? Ao longo da minha evolução e do meu desenvolvimento próprio, eu descobri que o Coaching é de facto uma técnica fantástica, uma ferramenta e um processo fantástico para nós atingirmos as nossas metas e os nossos objetivos. O que eu percebi é que muitas vezes os nossos objetivos eram conquistados, mas a pessoa em si não mudava. Então eu acredito, francamente, que é muito mais viável nós trabalharmos primeiro a pessoa e depois trabalharmos os objetivos. Por isso mesmo o programa é dividido em duas grandes etapas. A primeira etapa é uma etapa de dez sessões, que é dedicada à transformação pessoal, à transformação física, emocional, racional. E temos a segunda fase, que é efetivamente dedicada a metas, objetivos, restabelecimento de sonhos e uma busca por uma nova vida. As dez sessões iniciais são sessões temáticas, ou seja, sessões que têm temas. A cada uma delas vamos abordar uma parte do ser humano extremamente importante para que nós possamos evoluir como seres. Para que nós possamos romper as nossas barreiras, ultrapassar os nossos limites, desafiar a barreira do medo, sairmos da nossa zona de conforto. É esse o primeiro passo para nós conseguirmos realmente fazer uma transformação radical na nossa vida. Ao longo dessas dez sessões programadas, são vários exercícios, várias dinâmicas, vários textos para reflexão, vários filmes para análise. E a partir daí você vai concentrar-se em si mesmo. Você vai aprender a redescobrir o seu eu interior. Vai começar a ver tudo à sua volta e todos os que envolvem a sua vida, o seu dia-a-dia, de uma maneira extremamente diferente. Muito mais positiva, muito mais alegre. Passará todos os dias a acordar com um novo sorriso. E é precisamente essa a minha meta. E esse o meu objetivo de vida. Poder proporcionar-lhe uma transformação a você. Eu comecei com esta metodologia por vocação. Foi a vocação que me chamou para que eu conseguisse trazer de facto ao mercado um produto diferenciado em países de língua portuguesa. Permitisse uma evolução. Já chega daquela situação de vitimização. Já chega de você achar que são os outros que decidem a sua vida. Então está no momento de você tomar o controle, tomar o pulso. Marque a sua sessão muito grátis. A sessão tem uma duração aproximada de duas horas. Você vai ficar a conhecer profundamente o que é o processo. Vai ficar a saber quem eu sou, em profundidade também. E eu vou ficar a saber quem você é. Dessa forma eu poderei também dizer-lhe como é que eu a posso ajudar ou como é que eu o posso ajudar na sua vida. A alcançar os seus objetivos, as suas metas. A transformar a sua maneira de pensar. A sua maneira de ver o mundo. A conseguir gerir os seus conflitos. Espero você. Entro no blog. Veja o link de marcação da primeira sessão grátis. E terei todo o prazer em o receber. Afinal eu estou aqui para poder transformar a sua vida. E para também seguir a minha vocação. Que é poder ajudar cada vez mais pessoas. A ter felicidade incondicional. E conseguir concretizar os seus sonhos. Seja bem-vindo ao Live Performance. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho